Eu com o DJ toma filha da puta 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 Eu vou passar na ponta da tua tcheco bico doidão Eu vou passar na ponta da tua tcheco bico doidão Eu vou passar na ponta da tua tcheco bico doidão Música Hel sentou herva Ah, to jamais Tô chamando seu nome, santo, 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 E aí Tchau, tchau.